Bom, e falando em samba, olha só, a Praia do Leme na Zona Sul foi cenário da grande final do concurso Seu Samba, tradição da rádio Band News FM Rio. A Agatha Meirelles conta pra gente como foi. Praia, samba, difícil citar combinação mais carioca que essa. Depois de dois anos de saudade, a Praia do Leme foi o cenário pra grande final do concurso Seu Samba. Já a tradição na rádio Band News FM, o momento é um dos mais esperados pelo ouvinte. Esse ano, as palavras Band News FM e gasolina precisavam estar na composição. Ah, muito bom humor também. A gasolina aumentou, estou fazendo a TNM. Onde eu ouvi? Eu ouvi na Band News FM. Foram quase dois anos sem o tradicional concurso Seu Samba e a volta foi em grande estilo. Mais de 7 mil votos computados e quase 50 sambas inscritos. O trio Cláudio Bernardo, Marcelo e Nando do Cavaco foi o grande vencedor. Com o ritmo de marchinha de carnaval, eles apostaram na letra chiclete pra levar o troféu pra casa. Nós levamos mais pro carnaval, aquele samba meio marchinha, um andamento mais pra trás um pouquinho e isso aí. Com apenas sete votos de diferença, o segundo lugar foi do trio, formado por Márcio Monteiro, Clébio Mendonça e Edinho do Samba. Em terceiro ficou a professora de canto Elisa Pragana. E ano que vem tem mais. É o nosso grito de carnaval de extrema importância, celebra a cultura, celebra a nossa parceria com os ouvintes. Foi um dia espetacular na Praia do Leme e ano que vem tem muito mais. E o samba tava tão bom que nem eu resisti.